Fala aí galera, beleza? Estou aqui para fazer mais um registro para vocês. Estou aqui diretamente na Pedra de Guaratiba, para ser mais exato aqui no Pirra, Pedra de Guaratiba. Gente, vamos ver como é que vai estar para andar aqui, né? Porque eu ando nesse pia aqui, mas fico meio receioso, esse aqui de estabacar e lá embaixo. Gente, eu não vou me arriscar não. Pronto, eu voltei, eu estava ali em cima daquele pia ali, fiquei receioso de pisar em falso e cair, né? Aí pronto, aí complica mais a minha vida. Na medida possível eu vou beirando aqui o pia aqui e vamos ver como é que está um pouquinho aqui na Pedra de Guaratiba, fim de tarde e está dando aí os primeiros sinais aí de uma chuva. É assim mesmo, né? Tem feito muito calor durante o dia e no fim da tarde, à noite, tem caído uma chuva aí. É isso aí meus amigos, vocês que são inscritos aí, fiquem à vontade para fazer o seu comentário. vídeo, na medida possível, estou dando aí uma atenção para vocês, tá? Dá o seu curtir, o seu joinha, tá? Ou não, né? Se não gostar, se não achar que está agradável, bota o seu vídeo, deixa o seu curtir. E para quem não é inscrito ou inscrita, vai lá no botãozinho de se inscrever para poder aí estar recebendo novas notificações aí. Olha só, gente, eu estou percebendo aqui que estão fazendo a substituição aqui do material, né? Eu já tinha ouvido falar dessa situação aqui, né? das obras do Pierre, né? Estou vendo aqui madeiras. Tem um trecho ali na frente que está interditado. Aqui eu posso me aventurar um pouquinho mais, né? Estou me sentindo um pouco mais seguro. Eu estou vendo aqui as minhas armadeiras aqui, afixadas. Deixa eu me ajeitar aqui para poder subir aqui. Ah, mil vezes melhor. Estou me sentindo mais seguro. Porque lá na frente onde eu estava, onde está aquele garoto ali, lá na pontinha ali, estava complicado. complicado, porque realmente poderia acontecer até um acidente comigo aí. Vai até ali. Tem um casal ali na frente ali. Eles atravessaram aquele trecho ali. Vamos ver que bicho vai dar. Eu vou me aventurar. Eu vou atrás deles ali. Esse trecho aqui está até inteiro aqui. Aparentemente está inteiro. Vamos ver aqui. Deixa eu dar um pause aqui. e retornar. Pronto, gente. Eu voltei. Eu atravessei aquela barreira ali. Gente, não façam isso, gente. É errado se está com a barreira ali. Não façam isso. Vamos respeitar a sinalização. Ali, aliás, ali não está sinalizado, né, gente? Não está sinalizado com nada. Não tem uma placa impedindo a passagem de pedestre. Mas aqui, o que se percebe, no caso, vem uma galera andando de moto, de bicicleta. Aqui é meio complicado. Na bicicleta fica impraticável, né? E até arriscado. Vamos ver o que tem aqui. É, nessa parte aqui dá para andar tranquilo, irmão. Pelo que eu estou percebendo aqui, não tem muito risco, não. Mas lá no início da filmagem, eu fiquei realmente muito espantado. Podia até destabacar ali, machucar e acontecer até um acidente comigo. Então é isso, gente. Eu estou aqui, mais uma vez, para quem não conhece, no Pir da Pedra de Guaratiba, aqui na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, fim de tarde. Olha só como o tempo está fechado. Já fechando, né? Aliás, está fechando não. Está fechado, né? Bastante nublado. Agora uma garoa. Vamos torcer, né? Que caia uma chuva assim, mas venha bem fraquinha, né? Porque geralmente tem caído no fim de tarde aquela chuva bem forte, né? E convenhamos, né? Tem feito muito calor na cidade do Rio de Janeiro. E aí na tua cidade? Como é que está? Está fazendo muito calor? Como é que está o tempo por aí? Estamos aí em dezembro aí. E em dezembro o Brasil faz muito, mas muito, 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 muito calor. Muito calor mesmo. É, estou tendo aqui sucesso aqui nessa minha caminhada, né? Aqui no Pia. Já estive aqui outras vezes. Gosto muito daqui do bairro de Pedra de Guaratiba. É um dos lugares que eu tenho uma simpatia muito grande, tá? É isso aí, gente. Eu vou finalizando aqui a filmagem aqui direto da Pedra de Guaratiba. Conforme for, vou fazer outros vídeos, tá bom? Então, desde já, agradecido. Até a próxima aí. Fiquem na paz.